No Slackline eu gosto da sensação do desafio, né? Eu vejo hoje em dia como ilimitado, né? Eu acho que não tem limitações nenhuma. Acho que tem muita coisa pra ser inventada, muita coisa pra ser inovada. É, só na cabeça, tudo aqui. Tem que respirar, botar o pé... Pra falar que a obra parou, não apareceu na televisão, não apareceu na televisão, não apareceu na televisão. Então, talvez você pudesse fazer um telefone colar em um treino. Então, estamos olhando para uma escola aqui, mas estamos pensando em fazer uma exposição de Slackline aqui em alguns dias. Estamos tentando descobrir quem precisamos para ter permissão e se existem estruturas que são sólidas para manter a força da Slackline. Eu nunca tive nenhuma experiência de Slackline na favela. Rola pouco, tipo, incentivo para as crianças em relação ao esporte. Seria muito legal se o Slackline pudesse participar de alguma atividade. é verdade? Ei! Sim! Uh-huh! Então, o diretor foi apenas 100% assim, que isso é um não-go. Então, vamos fazer o que pudermos, mano. Acho que ainda podemos fazer isso funcionar. Mas vamos ver, vamos ver. Acho que a gente vai botar uns Slackracks em algum lugar. E vamos ver. A gente não sabe também. De repente, a gente pode encontrar um lugar para armar um Slackline. Nós estamos na favela da Rocinha. É uma das maiores favelas que tem no Brasil aqui e no mundo. Nós vamos apresentar o Slackline para as crianças dentro da favela para eles descobrirem uma nova oportunidade, um novo esporte. Música Está correndo uma adrenalina aqui em mim. Controlar as ansiedades. É um ambiente completamente diferente da montanha. É muito legal. É um ambiente muito difícil. A Smoke em意 Program! Estamos no Jersey em um andar mais�ia hoje. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.